Três minutos. Para nós entendermos a questão da Previdência é simples. O problema é que nenhum de nós queríamos estar aqui fazendo reforma. Não, não queríamos. Queríamos estar com esse país muito bem, financeiramente, economicamente, entrando dinheiro à vontade aqui dentro, sobrando dinheiro. Só que esta, infelizmente, não é a realidade que nós vivemos. Portanto, a necessidade da reforma da Previdência parte do princípio de que não tem dinheiro suficiente. O dinheiro arrecadado pelas contribuições não é suficiente para sustentar a gama de aposentados que existem hoje no país. E não adianta, senhores, não adianta a esquerda gritar, berrar, porque a conta não fecha. O rombo da Previdência, atualmente, chega a aproximadamente 150 bilhões por ano. Dá 2,3% do nosso PIB. E para compensar isto, o governo faz um verdadeiro marabalismo financeiro, contábil. Para conseguir pagar os aposentados, o governo financia esse rombo, colocando dinheiro que poderia ir para a saúde, para a educação, para a infraestrutura do país. Daqui a pouco, o dinheiro não vai acabar. Não terá mais dinheiro. Está cada vez mais difícil fechar as contas. E por quê? Porque hoje o brasileiro vive mais do que vivia há algum tempo atrás. A esquerda usa o discurso do hipócrita. Fala de taxação das grandes fortunas. Mas por que não fizeram isso durante os quase 16 anos que estiveram aqui no governo, nadando, tendo esse congresso ao seu lado? Eles falam de por que não fizeram, por que eles não taxaram essas grandes fortunas? E tem mais. A hipocrisia da esquerda continua. Por quê? Porque eles também fizeram reformas em seus governos. Dilma fez, Lula fez. A diferença do governo Bolsonaro é que estamos fazendo uma reforma não para o governo Bolsonaro, mas estamos fazendo uma reforma para os próximos 20 anos do Brasil. Deputado Antônio de Paula, para concluir, eu já passo para o deputado Adolfo e depois deputado Genino. Então, senhora presidente, nós temos que decidir. A escolha precisa ser feita ou fazemos um sacrifício agora para manter a saúde da Previdência e salvaguardar as futuras gerações ou nós teremos uma quebradeira geral no nosso país. Infelizmente, em economia não existe mágica. Parabéns ao presidente Bolsonaro, que não está pensando no seu mandato, que não está pensando no seu governo, mas está pensando no país mais adiante. Outra coisa, governo não dá emprego. Quem dá emprego é o empresariado, é a iniciativa privada. E eles só voltarão a acreditar nesse país se a reforma passar.